Meu amigo, o que tá acontecendo isso daqui? Será que o All Star ficou louco? Será que o... Mano, tem um sol e o céu tá de noite. Meu Deus do céu, acho que meu jogo quebrou, não é possível. Mas mano, hoje estamos aqui novamente pra mais um vídeo de All Star. Então já vem deixando aquele like, ativa as notificações, meu canal de live vem na descrição. E meus amigos, o negócio é o seguinte, hoje nós iremos continuar o que eu já devia ter terminado, já faz um tempinho, né? Logo, logo estarei partindo pras rides. Em questão de rides, eu queria tá fazendo isso com vocês, o problema é que agora parece que tá... Ah não, tem um espacinho pra mim, ó, porque parece que tá tudo quebrado, ó, tá vendo? Então o que a gente vai fazer? Que a gente já vai logo pro labirinto secreto, nossa senhora, tá tudo uma loucura. Mas não tem problema, né? É a loucura que a gente gosta, então já vamos dá-lhe, já vamos bora. Eu montei um timezinho aqui filé, só espero que inicie, porque... Ó, eu acho que iniciou, iniciou. Vamos ver se lá vai tá bugado também, porque ficar olhando as coisas desse jeito, complicadinha a situação, hein, meu parceiro. Mas ó, nossa senhora, vamos dá-lhe. Só não morre, João. Ó, terminando de carregar aqui embaixo. Uou, uou, que diferente. Pera, parece que não tem nada construído. De onde que eles vão vir? Eu não sei de onde que vão vir. Normal, tá. Mano, tá tudo coisado, meu filho, tá tudo... Eu acho que... Nossa senhora. Tá, eu vou... Vou colocar uma bomba aqui. Eu acho que eles vão vir... É, né? Tá muito bugado, mano. Não sei, ultimamente o servidor de All Star, pra mim, tá só o crime, hein, velho. Nossa senhora. Nossa, carregou tudo. Meu Deus. Que da hora, mano. Que lindo, velho. Isso daqui, se eu não me engano, é de Full Metal Alchemist. Então, mano, se eu não me engano aqui a gente pega o Erdor como montarim, então só vamos deixar aquele no Vraulis. E os bichos tá vindo aqui, acho que não vai rolar, deixa upar a Buma duas vezes não, hein. Vou colocar o Tio Damesh aqui, mano. Só esperar girar uma grana ali. Tá, valeria a pena ter upado ela, porque de qualquer jeito eu não ia ter dinheiro. Se eu conseguisse colocar o Tio Damesh aqui, seria bom, hein. Que é um spot bom pra ele ficar dando dano, hein. Deveria ter upado a Bulminha. Mas vacilo, isso daí a gente corrige pras próximas, porque daria um pouquinho mais de grana. Deixar o Mustang aqui, nossa, vai ser regaço, hein. Tá, joga a Mesh da conta, deixa eu ver quanto de vida ele tem. 154, uau. Tá, já vamos colocar aqui. Mas ele tanca, então não tá suavando. Nossa, eu devia ter upado a Buma. Nossa, eu atrasei demais essa Buma, hein, rapaziada. Vai ser tenso, hein. Nossa, 254 de vida. Nosso mais cabreiro aqui, 202. Gilgamesh, segura aí, meu filho. Ah, eu não consigo subir. Nossa senhora, você cai aqui, já era. Mas eles vão vir devagarinho, então acho que o Gilgamesh aguenta. Tá, eu upei ele um pouquinho. Upei pro level 20, tá ligado? Um pouquinho assim. Mas vamos dar ali. Já já eu quero colocar o Scanor. É, não dá, não dá o grana ainda não. Vou deixar aqui, porque o negócio é louco. Não, 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 ataca o último, ataca o último. Tá, arrancou um pouco de vida. Nossa, tô lascado, mano. Isso aqui vai ser tenso, hein, mano. Tô vendo aqui, os bichos estão vindo com uma vida alta já. Tá, vou colocar o bichano aqui já pra sair tacando fogo. Então o Gilgamesh eu acho que ele aguenta. Aguenta sim. Já vou deixar assim já, colocar pra tacar na última. Vocês estão ligados. E agora eu quero focar em coisabuma. Eu não sei se o Scanor tá ganhando level já. Se ele já ganha aqui agora ou se demora mais um pouquinho. Deixa eu upar a bulma. Tá, já vamos dar aquele upgrade dólar. Dá mais um, que daí ele já dá mais dano. Já alcança mais longe. Mano, já tá dando 400 de dano. Isso daqui já é assustador já, mano. Já é assustador, coisa de outro planeta. Eu tinha que upar o Mustang, mas, mano, não vai rolar não. Nossa, aqui vai ser o Corredor da Morte, mano. Corredor da Morte. É ali, ó. É ali que é o fluxo. Vamos ver se a gente consegue pegar 1.500. 610 poupar pra 292 de dano vai ser, mano. Vai ser o crime. Só matar 1, pronto. Fih, o dano que ele dá, mano, acrescenta muito, tá ligado? Então, tipo, vale muito a pena o Scanor. Mano, o Scanor é o monstro do modo história. Tipo, vem tudo... Nossa, vem tudo triste aqui pro... Eu só tô com medo. Deixa eu ver quanto que é 2.000 de upgrade. Cara, eu tô achando que... Cara, será que eu confio? Vou deixar assim. É mais seguro. Tá, eu upei aqui. Tá tranquilo. O Scanor é 830 poupar pra 421 de dano. Vou deixar desse jeito. Cara, eu tô perdendo uma grana, mano. Precisava ter colocado mais Bulma. Mas não tem jeito. Se eu fizer isso, eu vou perder? Tá, eu vou upar o Mustang. Acho que o Mustang é mais cordial nesse momento. Caramba, não tô conseguindo clicar em você, meu parceiro. Tá, aqui passou com 1.000 e tarará de vida. Eu acho que tanca, mano. De ZB entrou, acho que tanca ali, sim, viu? Tem dois fazendo trabalho deles. Aqui tá passando... Nossa, eu já tô ficando preocupado. Vou colocar mais um, velho. Não, King, Tindy Money. Mas King, Tindy Money ali, pelo menos deixa o bicho seguro, tá ligado? Tá, Scanor. Quanto que é poupar o Scanor? 1.500. Eu tinha que upar pra ele ganhar mais. Tá, aqui segura. Ali no final eu acho que segura. Tá de boa. Cara, eu tinha que dar um jeito de upar essa Bulma. Tá, eu vou confiar. Eu vou acreditar que a gente vai conseguir passar. Beleza, já vamos upar você, Mustangão. Tá, eu acho que por enquanto ainda tanca. Já upei o Mustangão. Nossa, vai ficar caindo aqui toda vez, cara. Mas é a tal da Anta, viu? Tá, tá Tancante. Nossa, esse aqui tem mais vida, velho. Não vem acelerado assim não, meu filho, pra me dar susto. Tá, aqui tomou. Ali já foi, beleza. Vamos upar a Bulminha aqui. Vamos colocar você pra já dar naquele Slow aí de trás. Nossa, que lascou. Tá, matou ali, beleza. Tá, calma aí, João. Que você tá se pipoiocando é tudo. Aqui, pronto. Tá. Aqui a gente aumenta. Beleza. Aqui a gente vai aumentar o que dá agora. Bom, pelo menos aqui já vai deixando com o Slow. Eles vão chegar aqui com o Slow. Eu não necessariamente preciso colocar o Barba Negra aqui. Isso aqui eu vou deixar pra atacar os primeiros. Tá, vai dar pra upar aqui. E daí eu gasto o resto no Brabo. Aqui também já dá pra dar aquela investida. Eu acho que por enquanto a gente... Nossa, eu não vou conseguir colocar o... Ah, mano. É bom eu colocar você, viu, Ervin? Cloner passando. Isso aqui é perigoso, hein? Esses cloners aqui, mano. É muito perigoso. Mas ainda bem que o escanorda aqui ajuda. Deixa eu aumentar. Vamos ver se lá vai tancar, velho. Eu acho que não vai tancar, não. Tancou. Ai, papai. Pera. Vende. 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 Tem que ser velocidade. Tá aqui. Aumenta aqui. Isso assim, ó. O negócio tá ficando é louco, velho. Tá, eu tinha que upar ele aqui no máximo, velho. Tá, espero que o Shinzo o tanque aqui. Tá, já vai dar pra upar você no máximo. Nossa, eu tô muito tenso, velho. Mano, 12 mil de dano, velho. Vamos deixar assim, velho. Aqui. Agora dá no máximo. Eu coloquei aqui, mano. Porque aqui eu sei que ele vai ajudar mais, tá ligado? Shinzo. Eu não posso deixar o Shinzo acabar. Isso assim, ó. O negócio tá louco, meu parceiro. O negócio tá louco. Eu tô concentrado no nível extremo, velho. Meu Deus do céu. Ah, tomei dano. É. Aquele erro me custou pra caramba, velho. Mas vamos dar o seguinte, rapaziada. Vamos estudar. Vamos dar. Vocês tá ligado? Quando a gente estiver na quinta fase, a gente volta. É, eu disse pra vocês, né, meus companheiros. A gente dá um jeito pra tudo. Mano, agora eu vou ensinar pra vocês o método, Joãozinho, de como passar aqui a saga do Fulbeto. Cara, mano, eu tô assistindo o Black Clover. Cara, eu curti pra um caramba, mano. Pra um caramba. De verdade mesmo, cara. Agora, tipo assim, mano, eu tô querendo devorar todos os animes que eu ainda não devorei. Porque, tipo assim, às vezes eu fico aqui passando. Tipo, mano, eu tenho um segundo monitor. Eu tenho uma outra tela que eu tô me vendo gravando. Quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Meu dedo tá exatamente no play do YouTube, ó. Agora que meu dedo tá na cabeça do Deadpool ali atrás. E, mano, eu deixo aqui e vou jogando, né? Meu! O Asta é muito foda. O Yuno é muito foda, mano. Tudo muito foda. Eu vi que ele não tem nada de magia. E o Grimori dele ainda é de cinco estrelas. Eu ia falar cinco estrelas, mas eu com o All Star na cabeça. Ele tá com o trevo de cinco folhas. O Yuno pegou de quatro. Mano, é muito da hora, cara. Na moral, eu tô assistindo. Vou continuar assistindo. Eu sei que muita gente vai perguntar do One Piece. Eu não tô assistindo One Piece. Porque o One Piece eu tinha combinado de assistir em live. Ainda tô vendo se eu vou conseguir assistir em live ou não. Bom, o negócio é o seguinte. O Upen sempre abuma, tá, galera? Essa é a dica. Tipo, agora até chegar aqui, tu não vai conseguir colocar personagem nenhum. E é melhor colocar aqui porque... Nossa, eu buguei. É melhor sempre colocar no final porque é onde eles desaceleram. Tá vendo que eles tão vindo devagar agora? Então, mano, eu tenho um Gilgamesh que ele tem um dano muito legal pra começar. Então, eu coloco ele bem na pontinha aqui. Porque, tipo, aqui é o limite aonde dá pra colocar. Então, aqui é o máximo aonde vão tá mais lentos. E, mano, esse boneco aqui tanca pra caramba, velho. Tanca, tanca, tanca. Brutão. Ah, já já vai aqui, ó. Ivral. Ivral. Agora, o negócio é o seguinte. Ele aqui, ele vai, por incrível que pareça, ele vai conseguir derrotar todos, mano. Todos. Ele vai conseguir derrotar todos esses daqui, sim. E ele vai conseguir derrotar todos esses daqui. Até aqui, o Gilgamesh vai aguentar sozinho. Aqueles que regenera lá, aí já é problema. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou esperar juntar 750 de money pra poder upar a Bulma novamente. Então, o nosso objetivo agora é upar a Bulma, tá? Então, a dica que eu dou. Sempre tenta deixar um personagem, tipo assim, que no meu caso, o Gilgamesh, ele é desse jeito. Eu coloquei ele pra que ele fosse, tipo assim, um personagem barato, entre aspas. 500 a gente consegue colocar. E que ele dá muito dano no começo. Tipo assim, a primeira evolução dele dá muito dano. Então, você tem que procurar um terrestre ou um aéreo. Eu acho que dá pra colocar aéreo aqui, ó. Então, você pode ser terrestre ou aéreo. Você coloca aqui e isar ela. Bom, agora a gente up... Ah, não upei. Deixou upar aqui. Beleza. Até por aqui, mano, pode ficar tranquilo. Que ele tanca, mano. Confia em mim. Se eu tivesse upado ele um pouco mais, ele tancaria melhor, né? Mas o Joãozinho não tá upando. Então, agora vai atualizar. Vai vir a grana da Bulma. E eu vou colocar já o meu Mustangzinho aqui, ó. Ele não ataca nem. Então, eu já vou colocar pra atacar em último. E ele vai começar a atacar todos daqui já. É muito importante aquele Mustang ali. Vai me ajudar pra caramba. Eu poderia colocar o Scanor. Mas o Scanor, tipo assim, mano... Se eu colocar ele nessa Wave ou na próxima, não vai fazer tanta diferença. Porque se for aumentar, tipo, é 19 de dano. Então, tipo assim, tá suavones. Bom, o negócio agora é o seguinte. Vou esperar. Né, ó. Vocês podem ver. Tá tancando. Tanca lindamente. Agora, o Mustang já dá uma boa de uma ajudada aqui. Eu vou esperar ele juntar a grana aqui pra poder upar a Bulma mais uma vez. Aí, boa. E agora eu posso colocar o Scanor. Eu tô colocando o Scanor virado pra cá. Porque ele tá dando toda essa linha aqui. E é isso aí. Bom, vamos esperar, ó. Mustang já tá começando a aniquilar. Uh, Gilgamesh. A partir de agora, a gente esquece ele. Ele não vai servir mais pra nada. Tipo assim, mano, é meio triste falar isso, mas a gente só usou ele mesmo. E essa é a tua. Eu coloco aqui o Scanor pra não dar, tipo assim, pra ter certeza que não vai passar mais nada. Eu dou o próximo upgrade dele porque é muito barato. E eu vou dar o próximo. Por quê? Porque vocês já vão ver que vai tá vindo poderosos nível 2 aqui, ó. Então, o Scanor vai ser o que vai eliminar esses poderosos. Porque a partir de agora, eu vou focar em upar, né, a Bulminha. Já coloquei ele aqui, ele já tá dando 516 de dano. Custando a bagatela que vocês viram ali de mais ou menos mil e pouquinho. Aonde, mano, pra dar o upgrade no Mustang, não ia dar no Gilgamesh também. No Gilgamesh é muito caro pra dar o upgrade. Então, por isso que eu acabo descartando ele, porque é muito caro. E depois, mais pra frente, compensa mais personagens que dão mais dano em área do que single target no caso dele, ó. É, não vai dar dano em poderoso. Quem vai dar dano nos poderosos vai ser o Scanor. Vou esperar aqui, pronto. E, ó, uma coisa que eu tava pensando aqui agora. Quando for upar essa Bulma aqui pro 3, antes dá pra colocar essa daqui. Que ela vai dar mais 136 de grana pra gente. Então, né. Porque senão eu não dou o último upgrade. O último upgrade dá 2360. Isso mesmo. E isso dá muito money pra gente. Então, ó, continuar upando a Bulminha aqui. Oxi, o poderoso 2 pegou. Não, deve ter algum. Ah, é, tem algum ali dentro. O Scanor já tá dando 544 de dano. Um hit ele mata o poderoso ali já. Se eu quiser dar um upgrade nele, eu ainda consigo. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu vou focar em upar a Bulminha. Eu vou dar uma segurada nesse money. Não vou gastar ainda porque eu confio que talvez eu consiga girar ainda, né. Um pouquinho de money pra colocar ela no último upgrade. Então, ó, o Scanor já vai dar o hitão aqui. O Gilgamesh finaliza isso daqui, mano. Vai matar tudo, ó. Coisa linda. Ó, pronto. Agora a gente pode utilizar pra upar o Scanor. 610 pronto. E agora a gente upa o Scanor. Upa o Troy Honda. Upa mais uma vez o Troy Honda. É... E agora já tá bem mais mequizada. Deixa eu esperar um pouquinho. Eu vou dar esse luz do sol pro Scanor. Porque esse cloner aqui é um pouquinho complicado. Eu não deveria nem ter colocado aquela Bluma. 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 E agora vai dar o danão, ó. Vai chegar aqui e não vai passar. Então eu tô safe. Agora a gente foca na nossa Bulminha. E Mac, mano. Agora já não tem mais muito segredo, não. Só tem mais uma carta importante. Que é esse carinha aqui, né. Que é o nosso querido amigo Irving. Então vamos esperar aí. Girar mais um pouco de grana. Ok? No máximo. E agora o que nós fazemos? Nós colocamos Irvingzada aqui, ó. Bonitinho. Coloca outra aqui. Coloca os Irvingzada um pouquinho mais junto pra cá. Porque, mano. Não vai ficar tanto personagem pra cá. Então é importante eles ficarem aqui. Essa posição. Por quê? Porque eu estou jogando pra essa posição. E vocês vão entender já já. Tá? Porque daqui a pouco vai ser a hora que a gente vai começar a colocar os nossos personagens Então, ó. Já posiciona aqui teu Irving. Vai atualizar ali. A gente já vai botar o... Já vamos atualizando tudo. Vamos lá. Ganhar milão. Pronto. Já posso vir aqui e dar o upgrade. Já dou o Shinzo aqui. Já posso colocar você no máximo. E dar o upgrade em você. Então, ó. Dei Shinzo ali. Posso vir aqui também e dar o upgrade aqui que faltou em você. Vamos pro próximo Irving. Deixa eu só dar o upgrade aqui. Shinzo. E tá, Mac. Agora o Scanner já tá dando 5 mil de dano. E ele basicamente já tá matando todo mundo com One Hit. E agora, pra gerar um pouquinho de dano, que não é muita coisa. Eu vou colocar outro Scanner aqui. Bonitamente. E agora eu vou dar o upgrade máximo nesse. Upgrade máximo. Pronto. Agora a gente vem e coloca aqui. Shinzo. Você devia ter colocado nesse. Agora vai ficar em diagonal. Bom, a gente dá o upgrade aqui no máximo nesse Scanner também. Vamos só dar o último Shinzo aqui. E tchambra bramba. E aqui, rapaziada, é bom. Porque eu gosto de colocar um Scanner aqui também, ó. Por isso que eu gosto de colocar nesse Speed. E também pega o Mustang que fica aqui. Na verdade, eu vou colocar ainda um outro Mustang, ó. Vocês já podem ver Scanner dando 19 mil de dano. Dano entrando seco. Eu vou colocar outro Mustang aqui, ó. E vou dar aquele upgrade. E, mano, tem dois Mustang aqui, ó. Dando 1.126 de dano. Que isso aqui rebenta. Eu não coloco ele de lado, porque de ladinho aqui, ele vai ficar meio na diagonal e não vai pegar o máximo de tropa possível. Então eu gosto de colocar ele. Tem que ser alinhagem. Eu não gosto. Tem que ser. É assim, mano. Tem que ser. Por mais que ele perca um pouquinho de range, assim. Gente, é o melhor a se fazer. E aqui, mano. Pega dano aqui nesse Scanner. Pega aqui tudo bonitinho. E pronto. Agora, eu gosto de colocar aqui o nosso amigo... Pera aí, deixa eu ver uma coisa. Tá pegando lá? Tá. Coloco o nosso amigo Barba Negra aqui. Upo ele no máximo por causa do alcance dele. E agora ele vai dar Slow. Eu já posso vir aqui e vender as minhas Bulmas. E, neste momento, agora eu coloco o máximo de Scanner possível. Deixa eu dar upgrade nesse daqui no máximo. E a gente coloca mais umzinho aqui só pra dar aquele tchá. Não pode esquecer do Irving, que é muito importante. E, a partir de agora, ninguém mais passa. Ninguém mais chega. A vitória é nossa. A gente tem quatro personagens dando 20k de dano a cada cinco segundos. Só falta esse daqui dar o... Eu dar o Shinzo pra pegar. Enfim, mas os quatro aqui dando... Então, mais ou menos aí são... Deixa eu ver se agora o dano Shinzo aqui vai. Aí, agora foi. Basicamente, vamos arredondar pra 20k a cada cinco segundos, 80k de dano. E o Troy Honda tá ali bagaçante. Então, já vou colocar o outro aqui. Porque é o máximo de Scanner que a gente conseguir melhor. Ó, esse aqui já tá dando um pouquinho mais. E, mano, é isso, rapaziada. É isso. Não tem mais muito o que fazer. Daqui a pouco, ó, brota o boss lá. Vou colocar ele pra atacar o último. Pra ele ficar dando mais dano lá pro final. Até porque esse negócio de último, rapaz, gente, faz a diferença. Então, utilizem, tá? Porque daí, mano, ele pega o ângulo todo. Deixa isso daqui pra finalizar, entendeu? Não precisa se preocupar. É melhor dar mais dano aqui. Porque daí eles entram no range desses daqui e só tomam. E, cara, o Irving é importantíssimo. Você precisa ter o Irving em qualquer composição que você vá utilizar pra conseguir passar. Você precisa do Irving. Ó, mano, o Troy Honda sai arregaçante aqui. O Scanner, ele basicamente só finaliza. Esperando um pouquinho. Aí, agora dá pra dar mais um upgrade. Só não vai dar pra dar o último, né? 2.100. Mas fazer o quê, né? Faz parte. Se desse, aí seria bom demais. As Bulma... Já não tem mais Bulma pra gente vender. O que dá pra gente vender... O que dá pra gente vender é você, mas não vai fazer tanta diferença. Agora, o que talvez nós podemos fazer... Opa, deixa... Deixa... Não posso perder isso aqui, não. É esperar o slow do Barba Negra bater e a gente tira e joga no Scanner, mano. Porque daí vale mais a pena o dano. Então, ó, esperar bater. Bateu. E agora a gente dá o último upgrade. Dá até pra colocar ele aqui de volta, só não vai dar pra... Talvez eu não... Da próxima vez eu não up tudo. É... O Barba Negra. Talvez a próxima vez eu não up. Eu não vou colocar outro Scanner também, mas da próxima vez eu talvez não faça isso. Na verdade, eu vou colocar sim. Deixa eu vender o Gigamesh aqui, só pra dar mais um upgrade aqui. E da próxima vez eu acho que eu vou fazer isso. Eu só vou dar um upgrade, porque daí ele dá lentidão. Eu não preciso vender ele. O Scanner aqui fica... Aí fica 100k de life, mano. Arranca muito. É. Eu falo pra vocês, não tem como, mano. Vitória é nossa. Olha a vida do boss derretendo. Rapaz, vem comigo que é sucesso, meu parceiro. Vem comigo que é sucesso. Bom, agora só falta o último. Bom, vamos lá, né? Vamos colocar em ação. E, mano, o que eu tava dando uma olhadinha ali, eu tava vendo, é que basicamente, pelo que eu percebi, quem é o chefão do último, dessa última fase, é o pai do Edward e do Alfonso, eu acho, né? Porque tá escrito pai. E, cara, que engraçado. Engraçado entre aspas, né? Eu tinha que assistir o final de Fullmetal. Eu assisti quando passava na televisão. Passava na RedeTV. Quem já assistiu? Mano, talvez vocês não sejam dessa época aí, mas eu já assisti Fullmetal na TV aberta. Doideira, né? E, cara, tinha até um outro anime que eu assistia, que era de um cavaleiro vermelho, com, tipo, tinha um rabão, assim. Ele era meio diferente, parecia pequenininho. Quem souber o nome, comenta aí, que talvez eu vou até assistir. Porque, mano, doidei, doidei. Quero assistir tudo agora, quero assistir tudo. Black Conor, dá uma zica pra caramba, mano, meu céu, velho. Que negócio da hora. Mas, enfim, vamos dali e vamos pra cima. É, eu upei um pouquinho o Geogamesh. Não foi tanta coisa, mas eu dei uma upadinha nele ali, viral. Só na tarraqueta. E, cara, engraçado que, né, o Try Honda, o Royal Mustang, ele é de Fullmetal também, né? Isso que é o mais massa. E, mano, logo, 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 eu quero terminar de assistir Fullmetal, porque na época que eu assistia, não tinha final. Também não tinha nem internet direito. Quem diria final? Eu lembro que, antigamente, hoje em dia as coisas estão muito mais fáceis. Antigamente, eu lembro que, pra você assistir anime, você tinha que fazer download nele, que tinha no site que você fazia download. Até porque, mano, ó pra vocês terem noção. A primeira internet que eu tive, era uma internet que chamava, é, pop discador. Era um discador de internet, onde você, tipo assim, cara, eu nem lembro como que conectava naquilo lá. Não sei se tinha que colocar um cabo, se conectava em alguma coisa, se era numa antena, não sei. Eu sei que, eu sei que você entrava nesse aplicativo, e eu lembro que era só sábado e domingo que podia entrar, porque eram os dias que não pagava. Ela era, tipo, um celular, sabe? Você, você usava, tipo, um crédito, alguma coisa assim. E ela era péssima, porque ela é uma internet discada. Pesquisa um pouco aí sobre o que é internet discada. E eu utilizava essa internet. É, e aí eu, meu irmão, a gente utilizava dessa internet, e se nós quiséssemos assistir algum tipo de anime, nós basicamente tínhamos que, mano, a gente tinha que baixar nessa internet, que era ruim, e dava no máximo pra baixar dois episódios num final de semana, três, dependia de quanto a gente conseguia deixar o PC ligado. E, ah, muito importante, tá, rapaziada? Teve uma partida que eu mudei, e eu coloquei o Scanor aqui, tá? Não coloquem ele aqui, coloquem aqui, porque aqui é o melhor, e você coloca ele pra atacar em primeiro, tanto faz. E aqui vai dar certo, confia, coloca aqui e confia. Mas como eu tava explicando, a gente utilizava esse pop discador. Nisso, a gente tinha que baixar o episódio, não tinha essa de Netflix, não tinha essas coisas. Então, teve outra coisa que aconteceu também. Depois disso, um tempo, a gente conseguiu uma internet banda larga, que era o que chamava que tinha. Um de download, eu acho que não tinha nada de upload daquela internet. Mas aí, quando a gente pegou essa internet, a gente, tipo, tinha a oportunidade de conseguir, né, fazer os downloads aí dos animes. Só que era o problema, mano, ficar baixando muito, não tinha espaço no computador. E a gente não brisava muito em ficar assistindo na frente do computador. Até porque minha mãe não deixava ficar muito tempo lá na frente do PC, não. E aí, meu irmão conversou com um amigo dele da escola, e um amigo cobrou pra gravar os DVDs. Tipo assim, tinha aqueles DVDs pirata, tá ligado? E esse amigo do meu irmão cobrou um valor lá, a gente comprou os DVDs, pagou um valor pra ele, e ele gravava os DVDs. Porque eu não conseguia fazer isso, por quê? Porque meu PC não tinha leitor de DVD. Era só CD. Então, eu não conseguia fazer isso, nem que eu quisesse. E aí, a gente pagou esse cara, amigo do meu irmão, e ele fez. Eu lembro que ele fez da primeira temporada de Naruto até a quarta temporada de Shippuden. O Naruto clássico até... Tipo assim, eu acho que se eu for procurar perdido lá na casa da minha mãe, eu devo encontrar. Mas, mano, era doideira. Eu lembro que ele imprimiu até o saquinho. Mano, muito da hora. Hoje em dia, tem vários sites de anime que você paga uma assinatura lá e assiste, e isso facilitou muito. Mas, na minha época, eu não tinha isso não, rapaz. Na minha época, era na raça. Bom, vamos upar aqui. Já vamos upar o rondinha. E aqui, eu já upo mais uma vez o escanor e bala. Mano, aqui é bem melhor, rapaziada. Bem melhor mesmo. O ângulo de dano do escanor aqui é ruim. Agora, olhando pra olhar... Olhando pra olhar... Agora, parando pra pensar, se você coloca aqui e ele tá com range grande, ele começa a atacar aqui, ó. Em vez de atacar nessa linha reta. Isso prejudica demais. Tá? Deu tempo de eu colocar a Bulma aqui. Nossa, e esse cloner aqui? Esse cloner aqui vai dar trabalho, hein? Vamos. Tá. Tá. Que dá de boa. Beleza. Dei essa upadinha aqui, mano. Porque tava precisando, hein? Tava sentindo que ia passar. Bom, vamos esperar. Vai girar o wave. Vai dar pra upar a Bulma. A gente já upa ela aqui. Se der o Troy Honda, já coloca no máximo. Que eles, cês tão ligados, que faz estrago. Ou será que eu upo o escanor? Vou upar ele. O escanor tanca. Escanor é escanor, filho. Nunca duvide de escanor. Vamos lá. Não vai ficar devagar, não, meu filho. Que susto. Tá. Aqui, se tomar um daninho, vai ser daninho pouco. Mas acho que não toma, não. Beleza. Segurou bonitamente. Agora, eu vou colocar os meus amiguinhos aqui. Irving. Isso nem fez o barulho. Tá. Já vamos dar ele de Shinzo aqui. Eu não sei se eu podia fazer isso sem colocar o último. Mas eu fiz. E agora eu faço o teste pra ver se vai funcionar. Se não funcionar, se lascamos. Vamos pra escanor. Aqui a gente já usa. É, acho que não tem diferença, não, viu? Eu acho que pode ir colocando do jeito que eu coloquei. Mano, acho que se pá, eu fiz o negócio aqui errado. Mas whatever. Vamos ver, hein? Tá, deixa eu colocar aqui você. Só dá um upgrade, como a gente comentou na outra vez. Upgradar aqui no máximo agora. É, eu fiz errado mesmo, é um pouco do Irving. Tá, vamos lá. Shinzo. Vamos lá, Shinzo de novo. Se não voltar aquele ali, qualquer coisa eu uso outro. Colocar todos os canores aqui, mano. Nossa, eu tinha que ter colocado outro Mustang ali, eu não coloquei. Tá, então pera, não seja por isso. Pera, deixa eu usar aqui. Ok, agora a gente vende. Termina de upar o meninão aqui. Coloca pra atacar o último. Pronto, agora vai tá certo aqui. Caramba, mano. Quase me atrapalho todo, velho. Nossa, tem dois que eu não peio até o final. Deixa eu terminar de upar esse aqui, mano. É melhor upar esse aqui até o final do que upar esse daqui até quase no final, tá ligado? Aqui 2100. Pronto. Só vamos o Dali. É, o bossão lá spawnou. Deixa eu colocar aqui. Boa. Coisa linda, meu papai. Coisa linda. Shinzo novamente. É, o Shinzo novamente. Vou conseguir dar o último upgrade. E bala. Esse pau deu até uns upgrades aqui no Barba Nugres. Atualizar de novo. Ele aumenta um pouquinho o range dele em dois. Dá uma ajudadinha. Não é que ela ajuda, mas ajuda. Tá, aqui os escaneurs estão dando dano. Estou destranquilado. Tá, é meio long pra dar o último upgrade. Acho que não vai dar money suficiente, não. Qualquer coisa eu vendo o Gilgamesh. Nossa, deixa eu ver quanto é que de venda dá ele. 250. Não, pior que deu. Deu, pior que deu. Vale mais a pena, porque não vai nem chegar ali. Então tá mech. Informação perfeita. 5 escaneurs full. Barba Negra vai dar o slow dele. E o pior é que ele tá quase no último upgrade, né, mano? Mais 1500 aí. No último upgrade ele só ganharia mais 2 de intervalo. Então, tipo assim, não faria tanta diferença, não. Já dá xinzo aqui, que eles já vão tacando fogo lá. E ó, mano, é igualzinho o pai do Edward. Não sei se é isso, né? But, tô deduzindo que é. 700 e tarará é mil de dano. De dano não, de vida. Só nos mustanguinhos ali. Ah, já começou a bater o... Nossa, começa desde aqui já bater o dano do... Do... Do escanur. Muito bom esse lugarzinho aqui, mano. O escanur sai batendo daqui e não passa. Não passa. Não passa. Ah, jamais passará. Meu filhinho. Ai, ai. Só dá o último xinzo aqui, né? 12 milhões de dano. 12 milhões e 400 mil. Agora é só a gente pegar a nossa montaria e partir pro abraço, mano. Eu, tipo assim, eu confesso que eu já peguei e usei ela numa conta de um inscrito, tá? Eu não achei... Eu, tipo assim, ela é bonita, mas eu não achei ela muito, tipo assim, dirigível, tá ligado? Não é aquela que você pega, você monta nela, anda e você fala, caramba, da hora. Tipo assim, ela é massa, tá ligado? A Greg Status, né? Porque o pessoal sabe que ela é do mais avançado aí. E vamos ver, ó. Aqui, ó. Peguei. Agora a gente pode vir aqui e colocar o Edward. Não, não é o Edward, é o Alfonso, ó. Ele correndinho, mano, ó. Brabo demais. Eu fico dentro da armadura, mano. Que doideira, velho. Que doideira. Que doideira, mano. Massa pra caramba. Eu gostei, mano. Passamos aí full metal com estilo. E, rapaziadinha, agora só falta mais dois. O próximo é a escola de jujutsu. E, mano, a gente vai testar aí e fazer tudo os negócios rolar. Mas, rapaziadinha, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. Fortaleça a firma. Tamo junto até o próximo dia. Tchau. Iba.